A de Newton Costa e a de Newton Você é a inspiração dos meus sonhos Vem me usar, delirando de paixão Te encho de abraços e de beijos Só porque te amo, você não sai do coração Você é a razão da minha vida Você é tão linda, como eu sempre quis Eu quero me afogar nos meus beijos Vem matar o meu desejo, vem me fazer feliz É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Já sempre vou te amar É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Já sempre vou te amar Você é a inspiração dos meus sonhos Vem me usar, delirando de paixão Te deixo de abraços e de beijos Só porque te amo, você não sai do coração Você é a razão da minha vida Você é a razão da minha vida Você é tão linda, como eu sempre quis Eu quero me afogar nos meus beijos Eu quero me afogar nos meus beijos Vem matar o meu desejo, vem me fazer feliz É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Já sempre vou te amar É tanta paixão, que eu não sei explicar É tanta paixão, que eu não sei explicar Que um dia, esse amor Já sempre vou te amar Eu 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 estava com você E agora é só solitão Você é a mulher Que mora no meu coração O que sinto por você É tão difícil de explicar Eu estou apaixonado Só com você Só com você quero ficar Me ama, me liga, me chama Isso acende o nosso amor Porque quando eu estou sozinho Lembro do seu carinho Foi tão gostoso o nosso amor Vem me amar Me liga, me chama Que eu vou te encontrar Vamos do shopping a algum lugar Aonde você quiser Eu sempre vou te acompanhar Você é minha riqueza É o meu tesouro Um amor de mulher É o que o homem gosta O que o homem quer Eu continuo no mesmo lugar Eu estou a te esperar Eu estou a te esperar Pra junto a gente sair E pra sempre se amar Me ama, me liga, me chama Isso acende o nosso amor Porque quando eu estou sozinho Lembro do seu carinho Foi tão gostoso o nosso amor Vem me amar Vem me amar Me liga, me chama Que eu vou te encontrar Vamos do shopping a algum lugar Aonde você quiser Aonde você quiser Eu sempre vou te acompanhar Eu sempre vou te acompanhar Você é minha riqueza É o meu tesouro Amor de mulher É o amor de mulher É o que o homem gosta É o que o homem gosta É o que o homem quer Eu continuo no mesmo lugar Eu estou a te esperar Eu estou a te esperar Pra junto a gente sair E pra sempre se amar 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 Oh oh E pra sempre se amar E pra sempre se amar Ontem ela me ligou E chorando solucar Reflorando o meu perdão Me pedindo pra abortar Diz que anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você não me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que o seu grande amor, que o seu grande amor sou eu E o tempo passou, você não quis voltar E o tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar 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 Eu quase morro de saudade Quando você some Quando você some Você me fez mudar E hoje sou um outro homem Sabia que você existia Só agora eu te encontrei Ninguém assina o que eu amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no teu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso E quando beijo sua boca Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Eu quase morro de saudade Quando você some Você me fez mudar E hoje sou um outro homem Sabia que você existia Só agora eu te encontrei Ninguém assina o que eu amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no teu corpo Virei no teu sorriso Você me deixou louco Eu não estou equivocado É de você que eu preciso E quando beijo sua boca Me sinto no seu coração Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tum, 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 tum Acelerador, que não para de bater Quando ouço o seu nome e hoje vejo Faz o meu corpo tremer A de Newton Costa e a de Newton Eu fiz tudo o que eu queria fazer E não me importaria porque Tive que sofrer Eu sei, recita poemas pra quê Essas incisitivas pra ser Só de você Só que eu não imaginava Que eu iria te perder Que iria morar longe Nunca mais iria te ver E se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Pensando numa grande interrogação Eu poderia Revenenizar você de uma vez Adorando meu coração Eu fiz tudo o que eu queria fazer E não me importaria porque Tive que sofrer Eu sei Recita poemas pra quê Essas incisitivas pra ser Só de você Só que eu não imaginava Que eu iria te perder Que iria morar longe Nunca mais iria te ver E se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Pensando numa grande interrogação Eu poderia Revenenizar você de uma vez Adorando meu coração E os contatos para shows 041, 77, 9, 91, 68, 49, 71, 0, 62, 93, 40, 62, 63, 91, 11, 71, 11, 94, 57, 67, 70 Pois só um lance Não quero namorar Não vai pegar no meu pé O lance bom é ficar Sair na madrugada Sem ter que explicar Onde estou indo Que horas vou voltar Comigo é assim se quiser madeira Como assim é uma besteira Não venha me contar Não venha me contar Comigo é assim se quiser madeira Namora a noite inteira Até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Fazer o nosso lance Foi só um lance Não quero namorar Não vai pegar no meu pé O lance bom é ficar Saí na madrugada Sem ter que explicar Onde estou indo Que horas vou voltar Comigo é assim se quiser madeira Como assim é uma besteira Não venha me contar Comigo é assim se quiser madeira Namora a noite inteira Namora a noite inteira Até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espere romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Fazer o nosso lance Música Música É, mas não sai, ai, 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 ai O ciúme só faz mal, ai, ai, ai Como o mundo tá matando, esse seu sozinho curto A geral tá comentando, eu só fico de semana Eu não aguento, me trago, sou ciumento e não nego Eu fingindo que sou suco, pra ouvir tanta cantada O cara de olho, o gozo, na sua blusa decotada Vou fingir que sou cego, sou ciumento e não nego Ciúme, morra de ciúme, pra que tanto ciúmes Eu não aguento ciúme Ciúme, morra de ciúme, pra que tanto ciúmes Eu não aguento ciúme É, mas não sai, ai, 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 ai O ciúme só faz mal, ai, ai É, mas não sai, ai, ai, ai O ciúme só faz mal, ai, ai, ai Como o mundo tá matando, esse seu sozinho curto A geral tá comentando, eu só fico de semana Eu não aguento, me trago, sou ciumento e não nego Eu fingindo que sou suco, pra ouvir tanta cantada O cara de olho, o gozo, na sua blusa decotada Vou fingir que sou cego, sou ciumento e não nego Ciúmes, morra de ciúmes Pra que tanto ciúmes, tá louca de ciúmes Ciúmes, morra de ciúmes Pra que tanto ciúmes, tá louca de ciúmes Música Música Eu disse, é mais um movimento que as novinhas Vão dançar, porque quando elas começam Elas não querem mais parar E é mexendo a pontinha, mexendo e pra lá pra cá Essa dança é muito louca que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha, se liga aí, mãe A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce E eu te sei mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar E é mexendo a bondinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora eu vou ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha, se liga aí mãe A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, eu quero ouvir assim ó A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce Olha que a subidinha sobe, subidinha sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, 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 desce Vem perto daquela antena Mora minha morena Paixão da minha vida Ponte do meu prazer Morena minha morena Você é meu bem querer Não sei se o destino julga E faz acontecer Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Enquanto eu não passo a voar Antena faz isso por mim Enquanto eu não passo a voar Antena faz isso por mim Vem perto daquela antena Mora minha morena Mora minha morena Mora minha morena Paixão da minha vida Ponte do meu prazer Morena minha morena Você é meu bem querer Não sei se o destino julga Não sei se o destino julga E faz acontecer Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Só sei que foi no buzo Que eu fui conhecer você Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Antena leva as ondas de amor Que eu mando pra ela Antena traz as ondas de amor Que ela manda pra mim Enquanto eu não passo a voar Antena faz isso por mim Enquanto eu não passo a voar Antena faz isso por mim Olha a paz que traz o nosso amor Como foi tão bom de ter em meus braços Só você me faz feliz assim Peço em você em tudo que faço Meu amor Por favor confia em mim Só você que eu quero tanto assim Só você que eu quero do meu lado Meu amor Por você eu faço tudo Nessa canção Eu vou gritar pra todo mundo Meu amor Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo Nessa canção Eu vou gritar pra todo mundo Que eu amo você Que eu amo você A cada siluno Olha a paz que traz o nosso amor Como foi tão bom de ter em meus braços Só você que eu faço tudo Só você me faz feliz assim Eu faço tudo nessa canção, eu vou gritar pra todo mundo Meu amor, por você eu faço tudo nessa canção Eu vou gritar pra todo mundo, que eu amo você a cada segundo E começou, aumenta o som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, esse o seu canhecho meu É só levantar o copo, é muito paz Gatinha, danadinha, vai e corre pro abraço Eu quero ver, levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho Dá com a cachaça, que ela libera Se você tá com medo, de pedir um beijo pra ela Dá com a cachaça, que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver, levanta o copo E começou, aumenta o som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o seu canhecho meu É só levantar o copo, é muito paz Gatinha, danadinha, vai e corre pro abraço Eu quero ver, levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver, levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo Se você tá com medo, de pedir um beijo pra ela Dá com a cachaça, que ela libera Se você tá com medo Eu quero ver, levanta o copo Ade Linton Costa E Ade Linton Tudo ficou marcado, só na noite de amor A gente se amava e mexe de cobertor Foi tanta alegria naquela noite fria Te abracei, te tira o seu calor No outro dia, tardezinha, fui na mesma rua Gostei de você e fui te encontrar Uma triste ilusão marcou meu coração Seu pai mudou, você não estava lá Oh, paixão Não volta pra mim Foi gostoso o passado Não posso viver assim Oh, paixão Pra mim você vai voltar Se voltar hoje mesmo Iremos amar Música Se você já amou, eu já amei demais Agora esqueço que ficou pra trás Repasta sua vida com toda a dedicação Não vale a pena aproveitar Essa triste ilusão Oh, paixão Não volta pra mim O gostoso passado Não posso viver assim Oh, paixão Pra mim você vai voltar Se voltar hoje mesmo Iremos amar Catinha, você sabe que eu sempre te amei Você pisou na bola, me machucou outra vez Periu meu coração, magoou meu coração Hoje eu já não caio nessa sua ilusão Chegou de bobeira, desculpei mais uma vez Tudo que passamos ficou no meu coração Hoje eu tô de boa, tô curtindo batidão Hoje eu tô na nada, tô feliz, tô tranquilão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull pra coutinho com as meninas Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull pra coutinho com as meninas Gatinha, você sabe que eu sempre te amei Você pisou na bola, me machucou outra vez Periu meu coração, magoou meu coração Hoje eu já não caio nessa sua ilusão Chegou de bobeira, desculpei mais uma vez Tudo que passamos ficou no meu coração Hoje eu tô de boa, tô curtindo batidão Hoje eu tô na nada, tô feliz, tô tranquilão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull pra coutinho com as meninas Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, desce um litro de uísque e uma tequila Uma caixa de Red Bull pra coutinho com as meninas Ei, 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 ei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olha meu amor Você me conquistou Mas logo desapareceu Sem me dizer adeus Meu coração se apaixonou Quando tudo aconteceu Quando você me tocou O meu corpo estremeceu E o vazio da solitão No meu peito aqui ficou E agora o que é que eu faço Pra tirar você de mim O calor dos teus abraço Do meu peito Do meu peito não quer sair Seu amor pra mim é tudo Eu não consigo esquecer Vem me dar seu carinho Eu sou louco por você Tudo aconteceu Tudo aconteceu Quando você me tocou O meu corpo estremeceu O meu corpo estremeceu E o vazio da solitão No meu peito aqui ficou E agora o que é que eu faço Pra tirar você de mim O calor dos teus abraços Do meu peito Do meu peito Do meu peito não quer sair Seu amor pra mim é tudo Não consigo te esquecer Vem me dar seu carinho Eu sou louco por você 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 Não posso mais ficar Pensando em você Vem me dar seu carinho Eu sou louco por você Ei, 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 ei